Eu acreditava que eu conseguia prever até quando iam os momentos de crescimento da economia, até quando uma ação ia continuar se valorizando. Eu acreditava que eu conseguia prever quando que a crise ia vir. Eu acreditava que eu conseguia prever até onde ia cair nos momentos de crise. Só que a grande verdade é que a gente não sabe nada. A grande verdade é que a gente vive num mundo de incerteza, tá? E aí a gente fica criando modelos econômicos. Vários prêmios Nobel ganharam esse título por formarem modelos econômicos, na verdade modelos econométricos, ou seja, fórmulas, métodos, metodologias de cálculo para encontrar até onde vai uma ação, para encontrar até onde uma economia vai crescer, qual o potencial da economia. Só que tudo isso é com base em expectativas. Eu tenho que saber fazer a expectativa certa, ou seja, eu tenho que saber prever o futuro, sobre a taxa Selic, sobre a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, que é uma taxa de juros livre de risco, que se chama da maior economia do mundo. Eu tenho que saber mais ou menos quanto vai ser a inflação, como que vai estar o dólar. Eu tenho que saber qual vai ser a taxa de crescimento de uma empresa hoje, esse ano, ano que vem, e para a perpetuidade. Nossa, como é que eu vou adivinhar para a perpetuidade? Eu percebi com o tempo o que eu estava fazendo, o que eu chamo de investimento da esperança. Que era justamente eu ficar pensando o que eu faço quando o crescimento vem, o crescimento econômico, e o que eu faço quando a queda vir. Qual vai ser o meu comportamento? Porque pensa, se eu esperar a queda chegar, eu já vou perder dinheiro. Então não faz sentido, eu tenho que antever essa queda. Agora, para eu ter que saber antes, eu tenho que ler Bola de Cristal, e eu não tenho como ler Bola de Cristal.